Oi meus amores, tudo bem? Hoje estamos num cenário um pouquinho diferente Um cenário que você já viu algumas vezes Se você segue meu canal de vlog Mas eu tô aqui hoje porque Eu quero dar algumas atualizações Sobre o que tem acontecido comigo E com a minha vida Primeiramente eu já quero começar pedindo desculpa Por não ter conseguido fazer um vídeo de livro Pra vocês hoje Isso realmente me mata, eu odeio sentir que eu falhei Que eu não fiz alguma coisa certa Eu não fiz o que eu tinha que fazer Eu realmente tava me esforçando para conseguir fazer Esse vídeo e eu infelizmente não consegui O que tá acontecendo é Eu não tô muito bem O pessoal do meu canal de vlog não se preocupem Não é minha saúde mental Ela tá boa, surpreendentemente Mas eu tô tendo alguns problemas de saúde mesmo E tá sendo um pouco difícil de conciliar Com as minhas obrigações Porque eu tenho sentido muitos sintomas Sabe, muitas coisas que tem me impedido De fazer o que eu quero fazer Eu ainda não tô preparada, não me sinto pronta Pra falar em mais detalhes sobre o que realmente Tem acontecido Talvez daqui a pouco eu me sinta E eu também não acho que eu tenho informação o suficiente Pra dar aqui pra vocês Eita Mas tinha sido uma semaninha complicada Uma coisa que eu sempre prezo aqui no meu canal Nos meus canais, né É a honestidade A minha sinceridade com vocês Porque eu sinto que eu não tô sendo justa Se eu não for sincera, sabe Eu acho muito feio eu chegar aqui E fingir que tudo é ótimo Que eu tô feliz e alegre Quando na verdade eu não tô E eu já fiz isso algumas vezes E eu odeio quando eu faço isso E eu pensei que seria muito errado da minha parte Chegar aqui e fingir que tudo é ótimo Quando eu não tô muito bem Em relação à minha saúde Eu tô bem mentalmente em relação a isso Eu tô tranquila Já tô cuidando de mim O que é ótimo Mas o que tá me ferrando um pouco mentalmente É que, como eu falei Eu odeio sentir que eu não consigo fazer as coisas E isso tem acontecido bastante Porque alguma das coisas que eu sinto alguns sintomas É falta de ar É uma fadiga muito grande Então, tipo, as coisas mais básicas Eu não tô conseguindo fazer Como andar no mercado Eu andei no mercado com a minha mãe E a minha tia e meu namorado E eu tive que parar a cada dois segundos Porque eu senti a falta de ar Isso é uma coisa que eu odeio É me sentir incapaz Me sentir inútil E eu tô me sentindo muito assim Essa última semana Mas eu sei que a culpa não é minha, né Meu corpo que não tá muito bem E quando ele ficar Eu vou conseguir fazer tudo de novo Eu, na real, tô muito triste Que eu não consegui fazer um vídeo pra vocês Eu tô me sentindo bem imprestável Vamos ser sincera Fico pensando Poxa, tem muita gente que fica feliz Quando eu posto vídeo Eu não tô nem conseguindo fazer isso O que eu tô fazendo na minha vida? E tá sendo um trabalho extra De tentar entender que tá tudo bem E não tá bem, entendeu? Tem vezes que você não vai sentir bem Pra fazer alguma coisa E tá tudo ok com isso Eu tenho realmente que aprender Que eu tenho meus limites E não adianta nada Eu ficar ultrapassando esses limites Pra no final eu acabar me sentindo muito mal Então, é Eu tô trabalhando muito isso na minha cabeça Tem sido um pouco difícil Vou ser sincera Ai, ai, ai Mas antes que alguém fique super preocupado Gente, não precisa, ok? Eu tô bem O único motivo que eu ainda não tô falando aqui pra vocês O que aconteceu É porque eu não tenho realmente muita informação sobre E eu não me sinto muito pronta ainda Eu ainda tô processando um pouco, sabe? Então eu não sei qual seria a melhor forma de falar com vocês sobre isso Mas quem ainda não cuida se eu não me sentir bem Eu vou falar sobre, ok? Não tô escondendo nada E eu tô bem E eu também estou bem em relação ao que eu tenho É só porque também ninguém gosta de ficar doente, né? Ninguém precisa ficar preocupado Tá tudo tranquilo E estou me cuidando E estou sendo muito bem cuidada Mas eu realmente quero que vocês me desculpem Por não tá conseguindo fazer vídeos aqui pra vocês E não tá conseguindo ficar online Nas redes sociais É porque tá acontecendo muita coisa na minha vida, né? Então fica um pouco difícil conciliar tudo Eu realmente queria estar bem E tá aqui gravando vídeo pra vocês Tá fazendo um ótimo vídeo pro meu canal Mas não tô conseguindo fazer isso Então, de verdade, me desculpa Eu me sinto muito mal E eu tenho que parar de me sentir mal, né? Eu não posso fazer isso É injusto comigo mesma Mas até eu entender isso Fica um pouco complicado É por isso que eu faço psicóloga, né, gente? Mas basicamente é isso Tô doente, não tô muito bem Mas eu vou ficar bem E tá tudo bem não estar bem Isso também é que é meio que uma mensagem pra vocês também, né, gente? Se você é que nem lupazos Que odeia se sentir incapaz Saiba que você não é Você tem que entender os seus limites Que você pode não fazer alguma coisa Quando você não tá bem pra fazer isso Você não é obrigado a abraçar o mundo com as pernas, ok? Se você não tá pronto pra fazer alguma coisa Se você não tá bem pra fazer alguma coisa Você não precisa fazer, entendeu? Saiba quando parar Vamos tentar trabalhar isso junto Porque eu também tô tentando E também falando aqui com vocês, gente Se vocês não estiverem bem E estiverem se matando por isso Gente, tá tudo bem não estar bem, ok? É humanamente impossível ficar bem o tempo todo Ninguém fica Se tem alguém que você vê, sei lá, na internet Ou na sua vida Que sempre tá bem e feliz Gente, isso não é real A pessoa tá escondendo alguma coisa Porque ninguém tá bem o tempo todo Não tô falando que a pessoa tá passando por muitos problemas, ok? Não tô falando isso Mas consta Tem um dia que ela já acorda meio namorada Ou acorda meio triste E tá tudo bem com isso Se você tá se sentindo mal fisicamente, mentalmente Se dá um tempinho pra descansar, sabe? Que daqui a pouco você volta Daqui a pouco você vai estar bem de novo Se dá um tempinho pra respirar Entenda que tá tudo bem não estar bem Eu tô aqui com vocês sempre Tô aqui apoiando vocês E amando vocês E eu sei que o carinho é recíproco, ok? Vocês nunca estão sozinhos Eu estarei sempre aqui com vocês Eu amo muito vocês Mas é, vamos todo mundo entender Que ninguém aqui é o super-homem A gente pode ter nosso momento, entendeu? A gente pode ter nossos momentos de caídas Nós podemos estar um pouquinho no fundo do poço Que daqui a pouco a gente volta, entendeu? O Indácio vai lá pegar a gente Vai botar a gente lá no topo Quase quebrei a cadeira Nem consigo falar cadeira Todo mundo fica no fundo do poço um dia O meu dia é hoje Mas daqui a pouco eu vou estar lá no topo, tá, gente? Caraca, eu sou muito poeta, né? Tô surpresa comigo mesma Jesus é muito talento Muito, muito dom Enfim, galera Eu tô bem Quer dizer, não muito bem, né, gente? Eu não tô muito bem Mas tá tudo bem com isso E eu vou ficar bem Quando eu me sentir pronta e preparada Eu vou ouvir que falo com vocês Não fiquem preocupados Não fiquem assim Meu Deus, a Luana, Jesus Gente, tá tudo bem, tá? Podem ficar tranquilos Porque eu tô cuidando de mim mesma Novamente, me desculpa pela falta de vídeos E a falta de presença nas redes Eu tô tirando um tempinho pra mim Mas eu vou autorizando vocês Sobre como eu tô me sentindo Como eu tô E sempre que eu puder E estiver me sentindo bem fisicamente Eu vou gravar vídeo Vou gravar o que vocês quiserem Só agora eu me toquei Que eu acabei de sair do banco E vou ficar que nem um rato Esse vídeo inteiro Ai, que legal Quem nunca quer não estar bem E aparecer que nem um rato na internet Pra várias pessoas verem Eu adoro Muito maneiro Parabéns, Luana Seu cérebro, assim, é inacreditável É um quê tão alto, né? Mas enfim Vou cair lá minha boca É isso, galera Desde já Agradeço a compreensão de vocês E eu agradeço já o apoio Que eu sei que vocês vão me dar Porque vocês são incríveis Eu amo muito vocês Vocês são muito carinhosos E meu coração é de vocês Sabem disso Obrigada por terem visto essa atualização Obrigada quem chegou até aqui Quem se preocupou comigo Sabe que eu também me preocupo muito com vocês Quero vocês sempre bem E aceitando quando vocês não estão bem Porque no fim do dia Nós somos humanos, né? Mas esse vídeo Até o próximo vídeo Tomara que seja um vídeo melhor Tomara que seja um vídeo mais alegre e feliz E se não for, também tá tranquilo Acontece Muito obrigada por tudo, gente Eu amo muito vocês E é Um beijo Tivesse que me descrever em poucas palavras Como você me descreveria Você tem a altura de um duende O temperamento de um Temperamento de um pincher Pixar, né? Pinser Como que escreve pincher? Mas é você O pior é que nem posso refutar Porque é verdade Luca, você me mandou bem Me descrevendo, é bem real Que personagem mais Lembra a minha personalidade pro Luca E é os cavalos dos estábulos Em Port Jackson O peru em vermelho, branco e sangue azul E a guitarra que o Eddie quebra no chão O Eddie Jones e The Six É o quê? Gente, eu tô chorando, cara Luca, qual o seu problema, cara? Os cavalos dos estábulos em Port Jackson O peru em vermelho, branco e sangue azul E olha, me identifico um pouco Aquele peru era maluco Então eu entendo Mas a guitarra que o Eddie quebra no chão O Eddie Jones e The Six Luca, sério? Você precisa de ajuda? Eu tô chocada Qual o seu momento preferido comigo? Não tenho Cada momento que você mandou física Mas eu acho que o momento legal foi quando Galera, eu odeio o Luca Eu odeio o Luca Foi quando Meu Deus do céu Luca, sério? Qual é o seu problema? Eu tô chocada